Você falou pra sua chefe que é clarividente? Não. Falei que eu era cigana. Luna Lovari. Tô precisando de uma clarividente. Na verdade, eu tô mais interessada em ser jornalista. Se o horóscopo fizer sucesso e atrair público, eu te dou uma oportunidade de fazer paralelamente umas matérias mais jornalísticas. Eu preciso do horóscopo pra hoje. Finalmente, alguém pra falar com a gente de novo. As cartas falam comigo. De verdade. Eu usei as cartas ao meu favor. A minha chefe pediu uma previsão e eu menti. Toda ação gera uma reação. O seu horóscopo funciona pra você? A coisa mais relevante que ele já fez foi falar que o grande amor da minha vida é um entre dois caras. Luna? Bom, a gente tá com problemas maiores. No fato de você tá ficando com dois caras do seu trabalho... Os dois se verem todo dia? As cartas te deram dois grandes amores. E agora o que você precisa fazer é descobrir com quem você quer namorar e quem vai levar um pé na bunda hoje. Luna, essas cartas têm uma magia que a gente não entende. e você não está preparada para elas. Para se entender e saber como agir. Se eu falar que eu sou a cigana, ninguém vai me levar a sério como jornalista. Meu amor, se eu tenho 21 aninhos, ninguém te leva a sério. Mundo da Luna 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 Mundo da Luna